na gravação, tá bom? Bom dia a todos, bom dia ao grande Emanuel que chegou aí na aula. Então, compartilhando aí o recado com a nossa amiga Emanuel. Hoje, a gente encerra o conteúdo, que é o conteúdo que vai cair na prova de vocês. E nas aulas de amanhã e de sexta-feira, vocês estão livres para poder colocar em dia aí os estudos, fazer a nossa atividade, estudar para a prova de vocês de linguagem, a prova de linguagem é sexta-feira, se eu não me engano, para vocês. Então, estudar aí nesses encontros eu vou liberar vocês aí, tá bom? Então, na próxima terça-feira a gente se encontra ao vivo, mas amanhã e na sexta não nos encontraremos ao vivo, beleza? Tranquilo? Então, vamos embora, vamos começar o assunto da continuidade ao assunto de hoje. Então, continuando aí o assunto, qualquer dúvida você pergunta no chat, tá bom? O chat está aberto aqui, liberado. Você pergunta à vontade. Opa, pronto. Canetinha liberada. Deixa eu alterar a cor aqui. Pronto, pronto. Então, ângulos notáveis. Vocês lembram aí, né? Eu até cantei uma musiquinha para vocês na aula do ano passado, né? Tudo para anotar isso aí. Quem arrisca aí cantar essa musiquinha para mim, para a gente anotar? Ligar o microfone aí e cantar a musiquinha para a gente fazer a anotação do seno, cosseno de 3045, 60. Vamos lá, quem arrisca aí? Vamos ajudar aí. Me lembra da musiquinha. Não, eu quero áudio. Eu quero que liga o microfone e cante. Quero que liga o microfone e cante. Vamos lá. Vamos, Calando. Liga o microfone e canta aí para a gente. Ninguém, todo mundo com vergonha, né? Então, eu vou cantar para vocês. Verdade, Vitória. Não é? Então, todo mundo, um, dois, três. Um, dois, três. Todo mundo, três, dois, um. Três, dois, um. Todo mundo sobre dois. Todo mundo sobre dois. E raiz, não, não, tem um. A raiz, não, não, tem um. Acabou-se. Tá bom? Tá preenchida a nossa tabela. Então, esses são os ângulos notáveis, né? Os principais ângulos pertencentes ao primeiro quadrante. Então, ângulos ao primeiro quadrante. Depois, eu acho que eu vou querer. Vocês cantando aí essa musiquinha todinha, né? Então, vocês só estão me dando ideia aí. É, realmente, amigo. Canta, toca o ukulele. Oxê, eu tocava o ukulele também. Hoje, eu já não toco mais, não lembro mais das notas direitinho. Acho que eu esqueci. Mas gostava bastante de tocar o ukulele. Era muito bom. Inclusive, tem fotos vinhas tocando o ukulele, no pôr do sol, aquela coisa toda. Lá no meu Instagram, eu acho que não tem. Acho que eu não postei no meu Instagram, não. Mas o meu Facebook tem. O último dia dos Estados Unidos, algo desse tipo, eu tocando o ukulele lá um pouquinho. Gostava bastante. Mas aí, fui deixando de lado, deixando de lado. Hoje, eu acho que eu não arranho. O máximo. Às vezes, eu brinco com a minha menina, com aqueles violãozinhos de brinquedo que ela tem ali. Eu fico arranhando algumas notas. cantando para ela músicas de crianças. Mas hoje, eu acho que eu não lembro mais, não. As mãos cresceram demais, vamos dizer a história. Mas, quem sabe, um dia eu arrisco instrumentar alguma coisa. Mas vamos lá. Essa é a tabelinha dos ângulos do primeiro grau. São os ângulos mais importantes. 30, 45, 60. Porque quando a gente faz redução ao primeiro quadrante, muitas vezes, a gente cai em um desses três aí. Então, vamos dizer, em 99% dos cálculos que a gente faz, a gente cai em um desses três. Só que, no ano passado, eu também mostrei a vocês a tabela que contém os ângulos notáveis. Esses aí são os ângulos notáveis. E aí, a gente tem a tabela que contém outros ângulos notáveis, que são considerados arcos notáveis. Então, é um pouco maior, mas eu acho que vocês lembram dessa tabela aí direitinho. Acho que vocês têm lembrança dessa tabela devido ao uso dela. A gente usou o ano inteiro. Então, o ano inteiro usamos essa tabela aí, que contém um ângulo de zero, 30, 45, 60, 90, 180, 270 e 360. Além disso, tem os valores em radiano e em graus para vocês aí. Então, quem não lembra disso aí é porque, provavelmente, ano passado, não assisti nenhuma aula minha. Mas, toda aula, a gente tinha essa tabelinha presente, bonitinha, lindinha, como se diz a história, fazendo parte dos nossos cálculos. Eu fazia bastante uso dela aí do ano passado. Inclusive, eu trouxe a mesma tabela. Não tive nem dor de cabeça. Eu vou levar a mesma tabela para eles lembrarem mesmo do quão importante é essa tabela aí. Ok? Então, memorizar essa aqui é importante, porém, é necessário que você tenha todos esses ângulos, porque vocês estão andando e caminhando para o terceiro ano do Instituto Médio. E no terceiro ano do Instituto Médio, é necessário que você saiba todos esses ângulos aí. Então, é necessário que vocês vejam, tenham em mente isso aí, numa boa. Ok? Então, vamos à prática. Nada é melhor, né? Falei da teoria, a gente cantou uma musiquinha. Vamos praticar, vamos resolver exercícios. A aula hoje é bem rápida, porque a gente vai finalizar o assunto e praticar. Praticamente, teoria. A gente já viu toda a teoria direitinho. Agora é só pôr em prática aí. Vamos ver essa questão 1 aí. Ele está pedindo aí para a gente o seno de 17 pi sobre 3. E quem lembra aí, qual é a ideia que eu dou? Tem gente que gosta de trabalhar em radiano. Só que lembra que eu falei para vocês que o melhor é a gente converter para a Graus, para a gente saber onde está. para a gente estar lá. Mas faz inveja não, irmão. Quero tomar logo banho de piscina, né? Está merecendo ver. Esse calor. Eu me imaginei agora pulando nessa piscina aí, tá bom? Na hora que você falou assim, chega, já basta a tensão aqui desse outro lado de cá, porque vocês não estão sentindo cheiro nenhum, mas o cheiro do almoço, né? Minha esposa aqui, não é porque eu estou na frente dela, não, mas tá, já basta isso. Aí agora você fala numa piscina, bem relaxante, para diminuir esse calor. Rapaz, é um pecado, viu, irmão? Mano, acho que eu vou tirar um ponto seu aí. Fazendo essa inveja ao professor. Então, a primeira coisa que a gente faz quando se depara com uma situação como essa, eu peço aos meus alunos que eles convertam esse ângulo em radiano para graus. É melhor. Como é que a gente converte? Tira o π e substitui o π por 180. Aí calcule aí para mim, por favor, quanto é 17 vezes 180 dividido por 3. Calcule aí para mim, porque vocês sabem que eu não sei calcular, né? Então, vocês já me conhecem. Vou calculando aí, coloca no chat aí, por favor. Quanto é que dá aí essa expressão aí? 17 vezes 180 dividido por 3. Já é o resultado total dividido por 3? Tá, 1020. Então, no caso, vai ser o seno de 1.020 grãos. Tá bom? Então, é bom converter para a gente saber onde a gente está pisando. Aí agora a gente tem um ângulo grande. Temos que reduzir ele para saber qual é o correspondente dele e em que quadrante ele cai ali, no ciclo trigonométrico. Então, a primeira coisa a fazer é... Lembra que a gente viu várias técnicas. Ou divide, ou subtrai. Eu disse que era técnica, até eu lembro, ano passado, eu dizendo que era uma técnica mais usual. Pegar o número de 1.020 e sair subtraindo. Quanto é 1.020 menos 360? Ligam aí para mim. 1.020 menos 360. Então, 660. Puxa, isso tudo em. É, 660. Aí, menos 360 novamente. Então, menos 360 novamente. E aí, vocês obtêm quanto? Quando faz a operação, aí você vai chegar em 300. E aí, a gente para. Não tem como subtrair mais. Então, vamos olhar no nosso ciclo aqui aonde é que 300 se encaixa. O primeiro quadrante vai de 0 a 90. O segundo, de 90. A primeiro, o segundo, de 90 a 180. O terceiro, de 180 a 270. E o quarto, de 270 a 360. Então, 300 está por aqui. Tá bom? Então, seria o ânculo 300 graus. Ele está no quarto quadrante. E aí, a gente vai ter que lembrar daquelas fórmulas índices, né? Para... A gente vai ter que lembrar esse ângulo, lembrar lá de como encontrar o correspondente dele no primeiro quadrante. Então, como encontrar aí no primeiro quadrante. Então, vamos lá. Vou fazer essa continha. Quem lembra aí, o ângulo que está no quarto quadrante, ele era obtido da seguinte forma. 360 menos o ângulo igual ao seu correspondente alfa, lá no primeiro quadrante. Então, 360 menos 300 é igual a alfa. 360 menos 300 vai dar 30. Então... Ou 30 não, 60. Foi mal. Estou dizendo, não sei, que eu não sei fazer conta. Então, cheiro. Vontade de estar na piscina do nosso colega piscineiro. Então, você fica só louco aqui. Então, o correspondente desse seno de 1020 é o seno de 60 graus, lá no primeiro quadrante. Aí, a gente só vai ter que lembrar que 1020 é um ângulo que para no quarto quadrante, porque ele também é correspondente a 300. Então, lembrar que o seno no quarto quadrante ele é negativo. Então, eu vou pegar o seno de 60. Quanto é o seno de 60? O seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Então, o seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Como está no quarto quadrante, então, negativo. E aí, a gente chega na solução. Beleza? Alguma dúvida aí, galera? Até agora? Só lembrando aí o que vimos no ano anterior. Então, vamos avançar. Mais uma questão. Questão 2. Uma pessoa na margem de um rio vê o topo de uma árvore na outra margem sobre um ângulo de 60 graus. Com horizontal, quando recua 20 metros, ela vê o topo da mesma árvore sobre um ângulo de 30 graus. Expresando a altura do observador, a largura do rio é... Ele quer saber a largura do rio. Se a gente observar, a largura do rio é esse camarada aqui, é o X. Deixa eu botar aqui. X. E aí, ele quer saber aí, usando essas relações... Deixa eu passar o bate-papo pra cá. Usando essas relações aí, ele quer saber qual o valor aí. Ele disse que o danadinho aqui andou 20 metros pra chegar no ângulo de 30 graus. Como ele quer saber o X, observa que a gente precisa saber essas relações aqui. Quais são os valores? De preferência, saber a altura dessa árvore aqui. Pra descobrir uma relação. Primeira relação que a gente tem, logo de cara, é em relação ao próprio X. Porque eu sei que H... Ou melhor, H sobre X, que é cateto oposto sobre adjacente, é igual a tangente de 60. Então, tangente de 60 é igual a H sobre X. Beleza? Aí temos essa relação. E a outra relação, que também equivale à tangente, só que de 30. Temos H sobre 20 mais X. 20 mais X. Tá bom? Então, tudo tangente. A gente só precisa agora colocar os valores e os pinos no Z, né? Vou pegar a primeira situação ali. Na primeira situação, tangente de 60... Quanto é a tangente de 60? Digita pra mim aí no... No chat aí. Tangente de 60. Quanto é? Digita pra mim aí. Quanto é a tangente de 60? Raiz de 3. Então, temos a primeira situação, isso aqui. Raiz de 3 igual a H sobre X. Tá bom? Então, temos essa opção aí. Como a questão quer saber do X, então, no caso, eu vou isolar aqui o X, né? Vindo pra cá, então, H vai ser igual a raiz de 3 que multiplica X. O que é onde tiver H, eu substituo por raiz de 3 vezes X e a gente vai resolvendo. Aí, agora, vamos pra segunda situação. Segunda situação de tangente de 30 é igual a H sobre 20 mais X. Quanto é a tangente de 30? Quanto é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Isso aí. raiz de 3 sobre 3. Isso é igual a H, mas quem é H? Raiz de 3 vezes X sobre 20 mais X. Aí, agora, corta esse raiz de 3 que esse é raiz de 3, pode cancelar. Aí, como a gente cancelou na divisão, coloca 1 no lugar. Aí, vai ficar 1 terço 1 terço igual a X sobre 20 mais X. Aí, agora, vai fazer o meio pelos extremos, tá bom? Vai começar daqui de baixo pra fazer a pontinha direitinho. Então, meio pelos extremos. 20 mais X vezes 1 20 mais X e 3 vezes X 3X. Esse X está positivo, vai pra lá, negativo. Vai ficar 20 igual a 3X menos X. Quanto é 3X menos X? 3X menos X. 2X. E o 2 vem pra cá dividindo. 20 dividido por 2, 10. Aí, a resposta do nosso X numa burra. Beleza? Então, a margem do rio, aproximadamente, essa distância que ele está dizendo aí em relação ao topo da árvore, claro que a gente não deve levar em consideração o pé da letra a... como é que diz? A altura do observador que ele está pedindo pra desprezar, né? E ele, a margem do rio em relação à árvorezinha ali, a distância que a gente calculou, tem uma diferença pequena ali, mas essa é só na figura, foi só no desenho. Tá bom? Então, o valor de X é igual a 10. Facinho ou não? Ok, deixa eu ver se tem mais uma questão. Tem a questão 3. Vamos fazer ela aí. Só me confirma o horário que termina essa aula, é 11h25, não é isso? Então, vamos ver aí essa questão aí. João estava procurando seu gatinho que desde manhã tinha desaparecido. Quando ouviu meando no alto de uma árvore, para retular de lá, João pegou uma escada de 4 metros em sua casa e encostou na árvore de tal forma que o ângulo da escada com o chão foi de 60 graus. sendo a árvore perpendicular ao solo determina a altura do gato em relação ao chão. Então, o que está acontecendo aí? Deixa eu tentar simular aí a árvorezinha. Aí, João colocou essa escada em relação ao solo, foi um ângulo de 60 graus e a escada tinha 4 metros. E ele quer saber a altura da árvore, x. Então, ele quer saber essa altura da árvore. Vamos lá, x em relação ao ângulo é cateto oposto e aqui a hipotenusa. Cateto oposto ao hipotenusa é seno. Então, seno de 60 está igual a x sobre 4. Então, é o seno de 60. Digita aí no chat para mim, por favor. cento de 60. Vamos ver aí se desenrolar aí o cento de 60. Isso, raiz de 3 são 2. x sobre 4. Aí aqui a gente pode simplificar, 2 por 2 é 1, 4 por 2 é 2. Faz o meio pelos extremos. 2 vezes raiz de 3 e 1 vezes x, x. 2 raiz de 3. Então, essa é a resposta aí da altura dessa árvore. Se quisesse estender um pouco mais, era só substituir a raiz de 3 por 1,7 e multiplicar por 2 daria aproximadamente 3,4 metros à altura da árvore que o gatinho está. Beleza? Alguma dúvida até aí? Então, se não tem nenhuma dúvida, não saio ainda, tá bom? Mas, hoje à tarde eu vou postar atividade para vocês, é uma lista de exercícios, ok? fiquem de olho lá, eu aviso a vocês lá no grupo do WhatsApp quando postar a lista de exercícios, vai ficar para vocês fazerem as atividades amanhã, sexta e o fim de semana à vontade, vai estar disponível lá no nosso site, tá bom? Essa atividade, assim que eu avisar é só correr lá e baixar. Agradeço de coração a vocês, que Deus nos abençoe imensamente e até próxima terça-feira. Tchau, tchau! 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 Tchau!